Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. E sim, eu vou trazer mais um vídeo de Monte Rubro. Eu sei que alguns de vocês já não veem a hora de ver um vídeo no The Sims 2 aqui no canal novamente. E sim, pode ficar tranquilo que eu vou trazer novamente vídeo de The Sims 2. Não desisti. E inclusive, estou bem animada para fazer algumas coisas que em breve eu vou falar para vocês. Mas, por hora, eu quero dar uma boa adiantada porque eu fiquei muito tempo sem mexer em Monte Rubro. Por conta de todos aqueles problemas que quem acompanhou os últimos vídeos sabe o que estava acontecendo. E aí eu fiquei muito tempo sem mexer em Monte Rubro e agora eu quero dar uma boa adiantada aqui para vocês. Eu não vejo tanto problema em trazer mais uns vídeos aqui de Monte Rubro. Mas sim, eu acredito que o próximo vai ser de The Sims 2. Então, não precisa ficar preocupado. E eu queria pedir para você que gosta de The Sims 3, que só joga The Sims 3, assistir os vídeos de The Sims 2 também. Se você gosta de uma construção aqui do The Sims 2, eu posso tentar recriar ela no The Sims 3. E vice-versa, se você joga só The Sims 2 e puder assistir os vídeos de The Sims 3, se você gostar muito de uma construção, eu acho que eu posso fazer essa construção também no The Sims 2. Então, eu não estou louca, voltando a falar do vídeo aqui, eu não estou louca, mas eu estou texturizando sim o fundo do mar de Monte Rubro. Eu desativei ali a neblina e desativando a neblina aqui no Criar o Mundo, a gente consegue enxergar o fundo do mar. Isso é muito importante, principalmente quando a gente quer colocar lotes de mergulho para conseguir enxergar eles direitinho, saber onde é que eles estão. Então, tem coisas que a gente precisa desativar realmente o fundo do mar, o fundo do mar não, desativar a neblina para enxergar o fundo do mar. E essa é uma dessas situações. E por que eu estou fazendo isso? Por puro capricho. Eu sei, não é uma coisa necessária, vocês não vão enxergar o fundo do mar. Mesmo assim, eu queria fazer isso, porque me dá uma coisa boa, sabe, de saber que está tudo certinho, mesmo onde não é visível. E na hora que eu fui colocar os lotes, já estava o fundo do mar todo certinho, sem problema, tudo. Eu pensei, por que eu só vou texturizar de areia em volta do lote de mergulho? Por que eu não faço por tudo, né? Eu também já fiz isso em Hedrangeas Valley, é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive, também o fundo do mar está todo nivelado, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer. É um toque? É. É natural? Não é. Mas, eu gosto de fazer. Eu também deixo, geralmente, bem nivelado o fundo do mar das vizinhanças que eu faço no The Sims 2. É uma coisa louca da minha cabeça, mas eu gosto de fazer. E aí, como vocês gostavam de ver o processo de texturização do mundo, eu pensei, por que não mostrar esse processo para vocês? Eu adiantei bastante aqui o vídeo, então ele está bem acelerado para vocês, mas eu levei um bom tempo fazendo isso. E eu pensei, por que não mostrar para vocês, né? Se às vezes vocês gostam de ver a texturização acima do mar, por que às vezes não gostar de ver essa abaixo do mar? E aí, eu passei essa textura de areia molhada, cobrindo toda a extensão ali do mapa, abaixo do mar, né? E nas proximidades ali da nossa ilha, eu coloquei, a princípio, uma textura de terra mais escura. E depois eu alterei isso para uma terra média, para não ficar com contraste tão forte. Daqui a pouco vocês já vão ver isso, eu alterei e eu achei que ficou bom. Então eu passo a textura de areia molhada. E daí depois eu passo uma textura de terra mais próximo. E aí eu venho fazendo um acabamento, assim, mais ralo com a terra. Para dar uma coisa um pouco mais natural. Eu faço isso e depois eu percebo que quando eu passo essa textura rala, começa a aparecer o fundo verde novamente. E aí, mais para o final do vídeo, eu já entendi que eu precisava fazer uma camada maior de terra para daí, quando eu passar a textura, assim, rala, não ficar aparecendo tanto esse verde. Mas isso a gente só vai pegando com a prática, né? Então, num próximo mundo, que eu acredito que seja o Piniway, que eu devo retomar esse projeto também. Num próximo mundo, eu já vou ter um pouco mais de prática com isso. Então, esse serviço, mesmo que ele não vá ficar aparente para vocês, que vocês não vão enxergar ele quando forem jogar no mundo, não é perdido, sabe? Por isso que eu falo, às vezes, muito da construção no jogo é prática. Então, você pratica, pratica, pratica. E, às vezes, você não aproveita aquela construção, aquela coisa que você estava praticando. Mas, você leva isso para as suas próximas construções. Então, é bem legal você fazer esse tipo de coisa. E, para mim, mesmo que agora não seja visível quando vocês jogarem nesse mundo, vai ser uma prática que eu adquiri e vai me ajudar a fazer a texturização dos próximos mundos. E, para quem está se perguntando, que não assistiu, às vezes, os outros vídeos, a texturização grossa do mundo, eu tinha feito toda na mão. Mas, daí, o Eric, do canal Born & Bones TV, ensinou a gente a mexer com o Road Machine. E, aí, eu achei bem interessante e fica com um aspecto bem mais natural. Eu tentei fazer aqui em Monte Rubro e, realmente, ajudou bastante. Eu usei em boa parte do mundo essa textura feita automática. Mas, como eu já tinha iniciado o mundo, já tinha feito muitos lotes, já tinha feito muito do relevo, assim, na mão, eu acabei optando por deixar, assim, o grosso daquela textura. E eu fiz muito manual, sabe, aqui nesse mundo. Em Opinion Way, eu quero refazer ela do zero, bem dizer, sabe? Vou aproveitar muitas das coisas que eu já fiz em Opinion Way, então, não precisa ficar preocupado. E a estética dele vai continuar praticamente a mesma. Mas, eu vou tentar refazer de uma forma que eu consiga aproveitar essa textura do Road Machine, porque adianta muito a nossa vida. Porque a texturização, que nem aqui embaixo do mar, até que não é tanto, sabe? Mas, acima, a gente precisa caprichar muito, sabe? Isso leva muito, consome bastante do nosso tempo. E o Road Machine faz automático, então, é muito bom, muito bom mesmo. Então, eu vou tentar aproveitar mais ele, fazendo Opinion Way agora, o nosso próximo mundo. Como vocês estão vendo também, eu faço a ligação daquelas partes, daqueles caminhos de bicho de pé que eu falei pra vocês. Tem uns acessos ao mar em alguns pontos, e aí eu faço também com areia pra ficar, assim, mais natural, né? Que nem esse ponto aqui. Outra coisa também é os lotes. Tem alguns lotes de praia, assim, sabe? Que eles são vazios, e aí, quando você passa a textura nova, de perto, a textura nova fica parecendo tudo normal, ok. Mas, quando você afasta a câmera, ele pega a textura antiga ainda, dá pra ver aquele trecho de grama embaixo. E, claro, que eu não queria que isso ficasse assim, principalmente porque na parte dos lotes vai ficar mais visível pra vocês. Então, nos lotes vazios, eu consigo deletar o lote e desfazer. Quando eu faço essa ação de desfazer, o lote pega a textura atual. Então, é ótimo, é uma mão na roda, facilita bastante a nossa vida, mas não serve pra fazer com lotes já construídos. Se você fizer isso com lote construído, na hora que você desfazer, vai voltar um lote vazio. Então, não faça isso com os lotes construídos. Teve um dos lotes que eu tive que fazer isso, que foi o lote do porto, que eu já tinha arrumado e mostrei pra vocês no último vídeo. Esse lote do porto, eu entrei lá no editar, no jogo, salvei ele na biblioteca, e aí deletei aqui, desfiz, voltou um lote vazio. E aí eu entrei no editar no jogo novamente, e coloquei o lote da biblioteca no mundo. Então, ficou certinho, normal. Falando assim, parece que é muito trabalhoso, mas não é não, tá? É só entrar no jogo. Como agora tá funcionando tudo direitinho, é tudo muito rápido, fácil, é bem tranquilo. E se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo tutorial ensinando esse tipo de coisa, tá? Algumas pessoas, um tempo atrás, me pediram pra fazer tutoriais, assim, mais pra iniciante, pra começar a mexer mesmo no criar um mundo, e eu tô pensando em fazer esses tutoriais, mas eu não sei se vai ter tanta gente pra assistir, sabe? Eu não sei se vocês vão gostar tanto disso, então comenta aqui se você ia gostar de vídeos assim. Também queria pedir pra você deixar o like aqui no vídeo. Muitos dos vídeos, eu vejo que tem mais visualizações, mas o pessoal não tá deixando o like, e isso é muito importante pro vídeo, sabe? Ajuda pra caramba. Então se você puder deixar um like, se inscrever se ainda não for inscrito, isso também ajuda muito. E deixar um comentário, e se você não tiver nada pra comentar, diga desse estresse. Bom, aqui eu tô fazendo agora a texturização em volta da... da nossa ilha satélite. Eu ia falar da nossa ilha, mas o nosso mundo é uma ilha. Então eu tô chamando a ilha do farol, às vezes eu falo ilha do farol, e às vezes eu falo ilha satélite, porque é como se fosse pro planeta Terra, como se fosse a lua, né? É uma ilha pequena que fica próxima da nossa ilha principal. E eu repito o mesmo processo, coloco a areia molhada, coloco a textura de terra, e depois eu venho com essa textura de terra mais rala pra fazer um acabamento um pouco mais natural. Gostei de como ficou, e eu espero que vocês também gostem de como tá ficando o nosso mundo. Me diz se você tá ansioso pra Monte Rubro ficar pronto. Também comenta aqui se você quer ver os lotes de mergulho, e no próximo vídeo eu posso trazer... no próximo vídeo de Monte Rubro eu posso trazer os detalhes dos lotes de mergulho pra vocês. Eu tô mostrando mais uma vez por alto aqui como tá o mundo, pra vocês terem uma visão assim mais aérea aqui de como tá, uma visão mais superficial, né? Então o mundo tá praticamente pronto. Sim, tem lotes vazios, mas é a intenção que tenha vários lotes vazios pra vocês poderem construir também sem ter que demolir nenhum que já tá pronto. faltam alguns pequenos ajustes, em especial lotes que usam as expansões. Então tem lotes que já estão prontos com o jogo base, mas eu preciso fazer algumas coisas pra ele funcionar com as expansões. No mais, o mundo tá pronto. Ó, tá vendo aqui? Eu mostro a diferença pra vocês com e sem a neblina. Vocês não vão conseguir enxergar praticamente nada. Ó, e agora vocês conseguem ver quatro círculos nas proximidades do mundo. Esses círculos são os lotes de mergulho que no vídeo passado de tutorial eu mostrei como que faz pra adequar eles no mundo, né? Os lotes prontos de ilha paradisíaca. E aqui eu já coloquei eles e se vocês quiserem, como eu falei no próximo vídeo, eu mostro pra vocês como como eles estão, como eles ficaram. Mais uma vez, agradeço a quem ficou até o final do vídeo. Muito obrigada mesmo. Não esqueça do like, do comentário e se inscrever se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.